Oi gente, voltamos de novo Voltamos, tá? Finge que é outro dia que a gente só trocou de blusa, na verdade Tô com a blusa filha da Mila, tá um pouquinho fogadinha, mas a gente vai pra academia depois A gente vai gravar outro vídeo agora, que também é bem famoso, chama Quem Sou Eu A Rê escolheu três pessoas, assim, tipo, a gente definiu o critério de famosinho, YouTube, Instagram, essas coisas Ela sabe quem eu acompanho, eu sei quem ela acompanha, então A gente vai grudar, ela vai grudar na minha testa e eu vou fazer perguntas que ela vai responder só sim ou não Por exemplo, é loiro, é magro, sim ou não, e eu vou tentar adivinhar quem é essa pessoa Ai, meu Deus, eu tô nervosa, não gosto desse desafio, tô nervosa Mas antes, gente, eu quero mandar um beijo, que eu esqueci de mandar no outro vídeo, estava anotado aqui e eu esqueci Um beijo pro Pedrinho, que é uma criança de quatro anos, que a mãe dele comentou no meu Instagram, o nome dela é Júlia Ela disse que ele adora os meus vídeos, um beijo, Pedrinho E um beijo pra Elisângela Tu não pediu meu beijo, mas eu tô também E um beijo pra Elisângela Barbosa, mulher do Renato Barbosa Que hoje ele veio tomar café da manhã aqui em casa E ele me pediu um favor, que era pra eu mandar um beijo pra esposa dele, que era minha fã Que assistia todos os meus vídeos, então um beijo, Elisângela Depois tu vem aqui em casa também tomar café com ele, tá bom? Então é isso, vamos começar o vídeo A gente vai fazer ao mesmo tempo, ela vai pregar na minha testa Então, tipo, ela vai mostrar pra vocês, vai pregar na minha testa E eu vou mostrar e vou grudar na dela, tá? Então vamos lá Não, tá ligado Um pouco eu acho, né? Já Quem começa? Eu É mulher? É Sou mulher? Sim Sou fitness Não Sou fitness? Não Sou youtuber Tem muito no YouTube Tem muito no YouTube Ó, eu tô sendo boazinha porque eu escolhi um negócio meio difícil, assim, sabe? Eu tenho... Eu sou mais famosa no Instagram? Sim Eu tenho mais de um milhão de inscritos no YouTube? Acho que não Tenho muitos espectadores Mas assim, no YouTube... Escritos no YouTube não, mas tem muitos espectadores Tá Eu não sou fitness, né? Não Não é um pouco É... Eu sou casada? Não Eu sou... Atriz? Não Não, sim, sim Sou atriz? Mais ou menos Cara, porque é muito difícil Eu sou blogueira? Sim Eu sou blogueira? Não Tipo, eu sou só blogueira, não tenho outra profissão Não Eu sou casada? Não Chuta um nome Nina Secrets? Não Mas a maioria das pessoas te assistem pelo YouTube Como se eu não tenho canal, diabo? Ai, tô nervosa Eu passo no YouTube, mas não tenho canal Como? Não existe Todo mundo que eu tô pensando tem canal Cara, se ela não acertar, tipo, a gente vai fazer ponto? Pontuação? É Se tu não acertar, a gente faz um ou outro, assim, tipo, eu acho que talvez isso não vale muito Não sei Gente Se tu não acertar, mas eu acho que tu vai acertar Não tem como, eu não tô pensando em ninguém que passa no YouTube e não tem canal no YouTube Se tu... tu tem que fazer uma palavrinha chave, tu tem que fazer uma perguntinha chave, assim, aí, entendeu? Eu sou... eu sou ruiva Tá, eu vou dar outra dica Você não é... você não é ser humano Para de perguntar coisa de ser humano, porque você não é ser humano Tá, mas quem era mesmo que tinha que fazer a pergunta agora? Sei lá Ai, meu Deus, eu tenho canal no YouTube? Tem Eu sou um animal? Sim Um animal? Camila Coutinho Não Eu sou um animal Eu sou um animal E eu não passo... eu não tenho canal no YouTube, mas eu passo no YouTube Tá óbvio Cara, tá louca, menina Que óbvio Qual é o canal que... qual é o animal que mais passa no YouTube? E que as pessoas me assistem Galinha pintadinha Eu sou uma galinha pintadinha? É Nossa, nunca ia saber Não, eu fiquei meio assim, porque tu falou Pessoa, famosinha, mas é famoso Só que não é pessoa É, famoso, vai Valeu então, né? Nossa, que difícil, valeu Até porque tu acertou Mais três perguntas, vai Tá Não, é... Na Cardoso Não Eu namoro algum famoso? Já namorou Sou a... Não tem Faz outra pergunta Tá, eu sou loura? Não Faço maquiagem? Tem vídeo de dica de maquiagem, sim Mas não é o... é o foco do canal, não Ai, gente Eu sou a Mariana Sampaio? Não Ah, Mariana Sampaio é um feed É Flávia Pavonelli Nossa, eu nunca pensei... A Flávia era muito óbvia, mas... Era muito óbvia, né? O dela, próximo, é esse daqui Esse aqui é muito fácil Vai, bora botar dez perguntas, né? Pra cá Quem vai contar, que a gente vai esquecer Vai contar, que a gente não é doida Sou mulher? Sim Sou mulher? Sim Sou youtuber? Sim Eu sou cantor? Não Eu sou loira? Mais ou menos Sim Sim Eu sou youtuber? Não Eu... tenho mais de um milhão de inscritos? Não Eu sou atriz? Não Sou fitness? Eu sou magra Sou apresentadora? Não Eu sou casada? Não Eu sou apresentadora... sou blogueira? Não Eu sou novinha? Não Eu sou conhecida no Instagram É, conhecida no Instagram Só no Instagram, né? Só no Instagram É, e em outro aplicativo também É, nossa, tem muita dica muito boa Luisa Corce Não É, sua Tainara G? Não Ah, eu pensei que eu tinha acertado essa Mas isso valeu com uma pergunta, valeu, né? Valeu Não, valeu não Pode fazer outra Eu faço vídeo de maquiagem? Também Ah sim, o teu foco não é o YouTube? Você tá bem pro Guilhese? Não É no Snapchat? Também sou conhecida? É Eu... tem o Snapchat? Tem Sou Marina Ferrari? Não Você nem quer saber isso Muito seguidão no Instagram? Tem, muito Gabriela Lenzi? Não Eu ia falar Gabriela Lenzi, então não é Eu seguia no Snap? Tu sabe? Não, né? Não tem como saber Tu segue no Snap Tenho certeza que tu segue no Snap Deixa eu ver quem eu sou Que eu já posso ir ver Aff É muito óbvio, né? Foi que nem a Flávia É muito óbvio Eu juro que eu pensei nela Por que que eu não falei? Porque tu me perguntou se ela é blogueira Se tu falasse que ela é blogueira Porque tu não sou se eu blogueira Porque se tu tivesse perguntado Nossa, tá sem nada Tá, gente É engraçada É Ela é engraçada É, o jeito dela é engraçada É, eu vou chutar Pera aí, deixa eu pensar É... Não Você nem queria chutar Lara Nesteruk Ah, tu não segue ela no Snap? Sigo Já? Sou mulher? Não Sou mulher? Sim Tem um canal no YouTube? Tem Sou... Youtuber? Sim Youtuber Eu sou casado? Não Eu sou fitness? Mais ou menos Tá, é fácil depois eu sou física, mas não sou... É, não é do mundo fitness Eu sou ator? Não Eu também não demorei mais Não, não sou cantor Eu sou cantora? Não Eu sou cantor? Não Eu faço maquiagem? Faz Eu já assisti algum vídeo meu? É uma pergunta Se ele já assistiu um vídeo dele? Se eu já assisti algum vídeo dele Ah, tá Eu não deve ter assistido, eu não sei Deve ter assistido, eu tenho que ter assistido Vai Essa pergunta não deve ter assistido Tá bom, vou fazer outra Eu faço vídeos de... De... De humor? Cara, teu foco não é vídeo Tu tem um canal, mas tipo... Porque todo mundo hoje em dia tem canal, mas... A tua profissão não é youtuber Eu não sou cantor, eu não sou ator Eu não sou youtuber Tenho maquiagem, eu sou loura? Não Eu sou um... Apresentador? Não Eu sou Camila Coelho? Não Eu sou Camila... Não, é do outro Eu sou... Eu sou... Eu não sou apresentador, eu não sou ator, eu não sou cantor Eu não tenho canal no YouTube Que diabo eu sou? Olha, de outras profissões Tu viu ali, eu não sou cientista Mas que tem canal no YouTube? Eu fingi que ele não tem canal no YouTube Tá Não vai te ajudar, eu acho Tá, vai Eu sou médico? Não Eu sou a Boca Rosa? É Ai, que fácil Bianca Dressi Vai Sai do zero Famora, uma famosa? Não Sou loiro? Não Eu sou fitness? Não Ah, tá, eu vou te dar a dica só porque o canal é teu É... Ele não é cantor, mas ele é do mundo da música Não é cantor, mas é do mundo da música Não faço ideia Quem é do mundo da música, mas não é cantor, pode ser o quê? Quem é cantor? Tô girando Quem é cantor? Mas não é do mundo da música, pode ser o quê? Pode ser? Vou contar Não sei Nossa, nunca, ei, pô, nunca eu ia acertar Não, mas dava muito pra acertar Nunca Eu ia dar essa dica logo no começo Porque o cara falou, é cantor? Aí eu... Não é cantor, mas tipo assim, sabe, né? Faz show, essas coisas Então eu posso falar, não faz cantor... Se eu falasse, é cantor, mas faz show Tu ia acertar logo de primeira Aí eu falei agora, mas na tua cabeça já tava... Eu assisti a entrevista dele com a Ana Cardoso esses dias Eu vi também Não queria acertar Tu sabia que ele tem canal no YouTube? Não, não sabia que ele tem canal no YouTube Ele tem Ele fez um documentário vindo pra Amazônia Achei muito legal Gente, a gente é péssima nesse jogo, né? A gente chegou a essa conclusão Pelo menos, não ficou 0-0, né? É, ficou 1-1 Vai ter que fazer um outro jogo pra desempatar Mas, gente... Cara, as perguntas fogem de um jeito Foge Tu não sabe o que perguntar, pô Tipo, nunca ia acertar a Loki Nunca, nunca Tu não sabe o que perguntar específico Mas é muito difícil, sério É Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem sugestões de outros vídeos aqui Pra eu gravar com a Rê, com a minha convidada Que adora aparecer no YouTube É, eu me convido às vezes também Eu falei, e aí? Quando é que vai ser aquele vídeo? Saiu Saiu dois vídeos E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Comentem aqui embaixo Dá aquele joinha e se inscreve, tá bom? Tchau Beijo